A vendedora de carros, Esté Rodrigues Barbosa, foi presa pela DICAP, acusada dos crimes de apropriação e débito e estelionato. De acordo com a polícia, Esté ainda tentou resistir à prisão. A equipe foi lá fazer a condução dela para cumprir o mandato de prisão. No começo ela resistiu um pouco, chegou inclusive a dizer dentro da casa que não era ela que estava lá. O policial já a conhecia e disse que reconheceu pela voz. Depois de uma insistência, ela se apresentou aos policiais da DICAP, trouxeram ela para a DICAP, que fica na sede da Polinter. Nós cumprimos o mandato de prisão, informamos para ela que havia o mandato de prisão, foi cumprido. Ela já vai ser encaminhada para ser ouvida pelo juiz que decretou o mandato de prisão também, para ela prestar os esclarecimentos dela, passar as informações relacionadas a esse caso. De acordo com informações, a Esté agia da seguinte forma. Ela se aproximava de uma pessoa que estava com um veículo para vender. Assim, ela falava que tinha um possível cliente, um possível comprador para este carro. Ela pegava o carro aqui da pessoa e falava que estava levando para um comprador. Mas o que que acontecia? Ela fazia a revenda do carro e não repassava o valor da venda para o proprietário. Assim, ela acabava conseguindo fazer mais uma vítima. Nós temos aí uma pesquisa que foi feita, que ela responde a outro procedimento, mas é um procedimento de lesão corporal, né? Na justiça mesmo, ela só tem esse mandato de prisão, está constando, que é uma investigação da área do 7º Distrito Policial, relacionada a compra e venda de veículos, né? Ela está respondendo aqui a acusação contrária do crime de apropriação em débito e estereonato. Então, com relação a ela, só esse caso que consta na justiça. Na delegacia, Esté tenta se defender. Eu tive um probleminha com um antigo delegado, da delegacia. Cheguei um bate-boca com ele e tudo. E eu queria tanto que me provasse minha inocência, que eu nunca fiz estereonato com ninguém. Nunca tive estereonato com ninguém. Eu compro e vendo. Quem leva para mim para me vender, tem o contrato que eu vou pagar, que eu paguei tudo. Quando eu fiquei devendo uma pequena dívida, ele já bota como estereonato. Mas todos eles foram solucionados pela justiça. A senhora já teve algum tipo de passagem pela polícia? Nunca tive passagem pela polícia. Há quanto tempo a senhora está atuando, então, no mercado de vendas e compras de veículos? Eu dou mais de 15 anos. Como foi essa história, então, desse caso, que acabou resultando aqui na sua prisão? Não, foi uma prisão preventiva. Eu vou fazer a declaração na delegacia, vou falar para o delegado qual foi a situação, simplesmente porque eu não fui para a audiência. Foi só isso. A audiência de custódia? Não, a audiência mesmo na delegacia mesmo. E a senhora já teve algum tipo de problema na compra ou venda de carro? Não, nunca tive. Foi o primeiro desse advogado que me denunciou.